Lula, guerreiro do povo brasileiro! Nós estamos aqui com parlamentares, lideranças dos movimentos sociais, dos estudantes, dos jovens. Todos e todas vieram não só trazer a sua solidariedade ao nosso presidente, mas também protestar contra o arbítrio, contra a violência que significou essa desnecessária detenção coercitiva. Nós estamos em todo o país organizados com atos em todas as cidades, o PT, o PCdoB, os movimentos sociais. Hoje, às 18 horas, haverá uma grande concentração aqui na quadra dos bancários e vocês vão ter todas as informações a respeito disso. Com a palavra, o presidente Lula. Bem, companheiro Henrique Alcão, companheiro deputado, companheiro dirigente do PT, companheiro do advogado, companheiro da defesa... Eu, eu queria começar estranhando, porque eu não estou vendo o logotipo da prova aqui. Deve o retirado, porque depois de colocar dois peda-linhos no Jornal Nacional... De qualquer forma, eu queria dizer para vocês que hoje, na minha vida, é o dia da indignação. O dia da falta do respeito democrático, o dia do autoritarismo de pessoa do judiciário, porque seria tão simples ter me convidado para prestar depoimento que eu iria. Se vocês não sabem, esse ano, eu já fui prestar três depoimentos. Um, inclusive, eu estava de férias e fui a Brasília prestar depoimento de seis horas para me fazerem as mesmas perguntas que já tinham me feito antes, para me fazer as mesmas perguntas do Ministério Público e as mesmas perguntas que me fizeram hoje. Eu não me recusei a ir à Brasília prestar depoimento três vezes. E eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A minha briga com o Ministério Público e Estadual era porque o procurador já fez o pré-julgamento. E se ele já tinha pré-julgado, não havia porquê eu ir prestar o depoimento no Ministério Público e Estadual. Entramos com um aliminar e conseguimos que o juiz, que eu, não precisaria prestar depoimento. Mas o Moro não precisaria. Não precisaria ter mandado uma coerção da Política Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democratas. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partida política, de direito de greve. Então, era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário Brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprenta, que trabalha em associação com a imprenta. Antigamente, você tinha a denúncia de um crime, você ia investigar, se existia aquele crime, e prender o criminoso. Hoje, a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você, então, vai criar os crimes que ele comenta. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês, via os microfones da imprensa, primeiro, para pedir desculpas à Maria e ao meu filho, pelo estrandor que ele faz. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa, trabalhavam com 11 anos na marida, já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo, segundo, não há nenhuma explicação por que que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de ele ser em meus filhos. Nenhuma. Terceiro, eu quero dizer à Clara, antes, coitada, que foi, que foi na casa dela de manhã, sabe, que foram, que foram no sindicato, sabe, quero só pedir desculpa, porque hoje, nesse país, ser amigo do Lula, parece que virou uma coisa perigosa. É preciso criminalizar o PT, é preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. eu só consigo entender uma explicação para os filhos. Eu só consigo entender uma explicação. Ou seja, porque não há outra coisa para incomodá-los, a não ser a gente ter trabalhado durante todos esses anos para fazer com que as pessoas do andar de baixo subissem um degrau na perspectiva de chegar no andar de cima. O velho Frias, dono da Coisa de São Paulo, quando era vivo, dizia assim para mim, eu vi, ô Lula, você precisa parar de querer subir degrau. Os do andar de cima não vão deixar vocês chegarem no andar de cima. Não vão. A elite brasileira é muito conservadora. Ela tem complexo de vira-lata. Elas não vão permitir que vocês cresçam. E nós crescemos. Chegamos à presidência. E nós provamos que os pobres que eram a razão da desculpa deles por não fazerem nada neste país, sempre que a gente perguntava, não dá para fazer, porque tem muito pobre, tem muita pobreza. Nós provamos que os pobres não eram os problemas e que os pobres viraram a solução desse país. Na hora que nós fizemos os pobres ter acesso à universidade, ter acesso ao mínimo alimentar para comer, ter acesso ao emprego, ter acesso a benefício como programa Volta Família, como programa Luz para Todos, como o Proletec, e se incomodou muita gente. E é preciso, então, destruir esse avanço do desbaixo. Muito bem, eu deixei a presidência e achei que tinha cumprido o que é a minha tarefa. Eu, sinceramente, achei que, ao eleger a Dilma, eu tinha consagrado a minha vida porque eu tinha duas teses. Presidente bom é aquele que se reelege e bim bom é aquele que faz sucessor. Então, eu já me considerava bim bom porque tinha eleito a Dilma e fiquei tribom quando a nós reelegemos a Dilma. E eles estão dentro do dia 26 de outubro de 2014 não permitindo que a Dilma governe esse país. Eu vi um delegado da Política Federal dizer um dia desse quando indicaram o novo ministro da Justiça que eu nem sei quem é, o delegado dizer sabe, tentar mudar ministro agora é tentar mexer com sei por quem porque nós precisamos de autonomia funcional e autonomia administrativa. Eu queria aproveitar todo esse microfone aqui para dizer o seguinte, se tem alguém nesse país que precisa de autonomia chama-se Presidenta da República porque ninguém quer que essa mulher governe o país. Estão cerceando a liberdade dessa mulher governar esse país. Portanto, a minha indignação é pelo fato de seis horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados, aliás, muito gentis, muito gentis, não sei se sou sempre assim, mas muito gentis, sabe, pedindo desculpas que estavam cumprindo a decisão judicial e a decisão era do juiz Moro que poderia ter mandado um comunicado ao senhor Luiz Inácio que quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba. Eu poderia ir lá em Curitiba mas me facilitar no PT para ganhar uma passagem e eu ia a Curitiba. Eu poderia me convidar quem em Brasília ou quem qualquer eu iria. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro. Eu sinceramente já passei por muitas coisas na minha vida. Eu não sou homem de guardar ressentimento e guardar mágoa mas eu acho que o nosso país não pode continuar assim. O nosso país não pode continuar amedrontado. O nosso país não pode ver qualquer juiz que pule alguém receber um prêmio da Rede Globo um prêmio da Revista Veja um prêmio não sei de quem e a partir do prêmio sabe, todo dia tem que prestar conta antes dos advogados saberem sabe que vai que o seu cliente vai ser chamado a empresa recebe. Eu vou dizer para vocês uma coisa eu sou um homem que acredito em instituições de Estado fortes. Não sei porquê mas eu acho que as instituições fortes é a garantia do Estado democrático contra a arrogância a prepotência dos governantes e vocês sabem que desde a Constituinte eu briguei para ter um Ministério Público forte. Vocês sabem que eu cheguei na Previdência a primeira coisa que eu fiz foi instituir uma coisa que eu trazia do movimento sindical eu vou indicar sempre o primeiro da lista indicado pela corporação talvez pela minha formação corporativa de sindicato tem que ser o primeiro reitor tem que ser o primeiro procurador tem que ser era tudo o primeiro eu adotei isso no Brasil e não me arrependo mas é importante que os senhores saibam que uma instituição uma instituição forte uma instituição muito forte tem que ter pessoas muito responsáveis e o cidadão o cidadão que fez alguma denúncia contra mim ele na verdade algumas pessoas são cúmplices uma obedece a orientação da revista época quando nós deslutimos a revista época o procurador resolveu fazer o papel da época e pedir investigação das minhas palestras é preciso vocês terem noção de uma coisa graças a vocês e graças ao povo brasileiro eu deixei a presidência dia 30 dia 1º de dezembro de 2011 como o melhor governante dos primeiros seis anos do século XXI ninguém tinha feito no mundo mais do que nós fizemos nesse país ninguém tinha feito tanta inserção e inclusão dos pobres como nós fizemos nesse país e o Brasil era motivo de orgulho e por isso eu virei um conferencista importante ninguém queria que eu discutisse sexo dos anjos ninguém queria que eu discutisse o Cosmo ninguém queria nada o que as pessoas queriam as pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foram feitas no Brasil que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas colocando o negro na universidade que milagre vocês fizeram para criar o PRO1 que milagre vocês fizeram para aprovar o PROEX o CIES que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país ou seja que milagre vocês fizeram para fazer com que o Salarim não aumentasse durante todos esses anos ou seja qual foi o milagre que vocês fizeram era isso que as pessoas queriam saber e por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton aliás ele foi para ti ele foi é importante dizer que eu falo com orgulho várias empresas que agenciam vários presidentes Cofi Hernan sabe Tony Black Gordon Brown Sarkozy Chirac todo mundo queria me empresariar e a Clarante falou não aqui no instituto que vai empresariar somos nós do instituto você é um produto nacional não tem multinacional aqui é nós que vamos empresariar a vocês e quanto vai cobrar vai cobrar quem é que cobra mais é o clínico então vai ser igual ao clínico paga quem quiser contrata quem quiser e tem mais para contratar tem que pagar transporte tem que pagar tesoria tem que pagar porque não somos qualquer coisa eu não tenho o completo de vira-lata eu sei o que eu fiz nesse país eu sei o orgulho e a autoestima desse povo é engraçado que as pessoas que estranham que eu cobro 200 mil dólares não se preocuparam do clínico vir aqui nas CNIs o mês passado e cobrar um milhão só da CNI os ira-lata bate palma nossa como ele fala bonito nem entendo o que ele fala mas como ele fala bonito falou tão bonito que eu não entendi eu lamento lamento você não imagina perguntas sobre as palestras você imagina as perguntas sobre medida provisória um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente ele tem que ir no congresso nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favorável tem que perguntar para todos os relatores da comissão e não por Lula para Dilma o presidente é o último que sabe que a medida provisória vem passando por ministério até chegar para o presidente assinar vai para o congresso e vota para o presidente libertar e funcionar você foi chefe da casa civil não e você tem que responder essas coisas você tem que responder pelo acero eles agora queriam saber do acero do Lula poderia ter querido saber do acero antes de me comprometer com essas tranqueiras todas você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêiner de acero sem ter onde porra você sabe o que é sair com cadeira com trolo com papel com tudo que vocês possam imaginar porque se somar todos os presidentes da história desse país desde Floriano Peixoto eu fui o que mais ganhei presente porque viajei mais porque trabalhei mais porque viajei o mundo até até trono da África o que que eu faço com isso? é uma coisa é uma coisa do presidente mas de domínio público eu tenho que tomar conta mas ninguém me paga então é o seguinte essas coisas se o ministério público está preocupado ouvir eu acho que é importante você oferecer meu acero eles tem um prédio lá redondo de vidro fumê que pode guardar as coisas que eu tenho aqui não me faz nenhum importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho eu uso meus fios aqui eu vou fazer merchandagem 500, 600 reais eu não quero relógio para valorizar meu custo eu quero relógio para valorizar a hora eu quero saber se ele funciona ou não então eu sinceramente fiquei indignado com esse processo de suspeição eu quero dizer Rui Faltão para você que não fizeram meu partido se a política federal o ministério público ou quem quer que seja encontrar um real de desvio na minha conduta eu não mereço ser desse partido não mereço agora eles precisam aprender que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país não por favor eu aprendi levantando 3 horas da manhã para fazer assembleia em porta de fábrica eu aprendi fazendo comício em ponto de ônibus eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia e quero dizer que eu não vou baixar a cabeça o que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer foi fazer porque a partir da semana que vem a partir da semana que vem eu quero dizer aqui a CUT ao PV ao Sem Terra ao PC do Bem que a partir da semana que vem me convidem que eu estarei disposto a andar nesse país fazendo a minha previsão porque não é não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo mediático em que coloca como corrupção um barco de 4 mil reais da dona Marisa eu se pudesse eu dava era um iate para ela num barco de 4 mil reais se preocupando com um pedalinho de 2 mil reais que era com o Tocos Neto se preocupando porque eu estou utilizando a chaca de um amigo eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem bem bem que a Globo poderia me oferecer o Tipex para ti gostaria poderia me oferecer quem tem casa em Nova Iorque Paris nunca me ofereceu porque me ofereceu eu ia já se incomodaram em 2000 em 94 porque eu morava no apartamento do meu compadre do Roberto Teixeira na casa dele mas incomodaram quantas vezes quantas vezes o Estadão foi em Montalegre Sadei em 82 que eu era dono do sítio do Roberto e é do cartório de Montalegre no cartório de Amparo no cartório de Serra Negra isso é puro preconceito ou seja todo mundo pode menos essa merda desse metalúrgico que o Guilherme resolveu desapear eles eles partem do pressuposto que pobre nasceu para comer em coxa e eu aprendi que não eu quero comer comida boa vocês não imaginam hoje a preocupação com o vinho vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei e vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romane Conti não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto meu gosto são outros tá mais preocupado nós temos vinho seu quem levou vinho seu tem vinho lá eles mesmos que fiquem dignados com o meu vinho quando vão na casa da elite brasileira fica a boca aberta nossa que a pega maravilhosa que não sei das quantas eu gosto tanto de vinho então estou habituado a vinho que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio Garcia me deu uma coisa chamada como que é aquele que bota vinho? a decante eu achava maravilhoso falar decante aquela coisa decante então o Marco Aurélio tentou falar em decante me deu um decante eu cheguei no palácio de noite a dona Ida Linha tinha colocado flores ela super importa flores e tanto que eu gosto do decante eu não sei como é que eles me perguntaram do meu decante hoje então queridas companheiras e queridos companheiros eu não estou indignado com jornalista não eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação eu estou indignado com o julgamento precificado hoje quem condena as pessoas não é manchete hoje amedronta o poder judiciário hoje amedronta o ministério público hoje amedronta a política federal e amedronta os políticos eu tenho dito para os meus queridos com o Pedro do PT só tem um jeito da gente levantar a cabeça é a gente não ter medo é a gente levantar a cabeça e fazer com que eles sejam tratados igual todos nós vamos tratar eu às vezes vejo 18 minutos sobre a chácara do companheiro Fernando Vittar filho do Jacob Vittar meu companheiro de 35 anos companheiro da fundação do sindicato em 75 não é fundação do PT eu conheço o Fernando quando ele tinha 7 anos de idade companheiro que passou muitos finais de semana jogando mexe mexe esse companheiro comprou uma chácara na perspectiva de permitir que eu usasse eu não posso usar porque é crime eu estou usando a chácara um apartamento que não é meu eles dizem que é meu eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar se vai ser o ministério público que vai me dar porque não é meu porque eu não paguei não comprei se eu não comprei não paguei não é meu então eu quero saber quem vai me dar o apartamento alguém vai ter que me dar alguém vai ter que me dar a chácara eu espero que quando tudo acabar alguém me dê a chácara e alguém me dê o apartamento aí quando eu pagar que tiver uma escritura no meu nome eu vou dizer é meu e terei orgulho de ter então companheiros e companheiras é essa indignação que eu queria falar para vocês estou indignado pelo que fizeram com a minha família estou indignado pelo que fizeram com meus companheiros do Instituto e do PT ah, estou muito preocupado porque o Lula foi contratado para fazer palestra sabe, por as empresas essas empresas antes antes da Petrobras trabalham em muitas outras atividades essas empresas não trabalham só para a Petrobras essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores 80 mil trabalhadores 90 mil trabalhadores e agora qualquer centavo é do pré-sal vocês já se deram conta que o salário de muitas de justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham com o Petrobras pagaram? já se deram conta? então companheiro Rifocão eu queria dizer uma coisa para você embora eu esteja intimamente magoado eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país embora eu esteja indignado e magoado eu quero que eles saibam que eu escapei de morrer de fome antes de 5 anos de idade naquela terra naquela terra que eu nasci uma criança escapar de morrer é um milagre esse milagre aconteceu comigo aconteceu o segundo milagre na minha vida eu tive um diploma de torneiro mecânico aconteceu o terceiro milagre comigo eu adquiri consciência política e criei um partido ajudei a fundar uma central de trabalhadores aconteceu o quarto milagre comigo eu e meus companheiros muitos dos quais de vocês me levaram à presidência da república aconteceu o quinto milagre comigo eu fui melhor do que todos eles que governaram o país eu fui melhor que todo cientista político que todos fazendeiros que todos advogados que todos os médicos governaram esse país eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira que o povo humilde desse país pode ter dente para sorrir e comer um pedaço da minha dormir muita gente não sabe o que é isso eu tinha um companheiro em Pernambuco que não tinha dente e uma vez numa reunião lá no palácio no meu gabinete tinha castanha para a gente comer e ele não colocou a carteira na boca e eu falei companheiro por que que você era daquele movimento do Bruno Maranhão como é que chamava M.L. Movimento dos Trabalhadores era uma corrente que divergia os companheiros do C.F. MLCT aí eu falei companheiro você não vai comer a castanha não, eu não posso presidente eu não posso mastigar eu fico só chupando a castanha eu falei mas lá na tua cidade não tem Brasil sorridente aí eu não sei eu liguei para o Eduardo Campos governador eu falei Eduardo você não tem Brasil sorridente aí? ah tem então é o seguinte vai ter um companheiro aqui do M.L.F.T. que você vai colocar para colocar dente é de grata e de boa qualidade isso passou um mês eu fui a Pernambuco inaugurar o estaleiro encontrei um menino com uma prótese que parecia dente de artista de televisão e ele falou assim para mim Lula é o seguinte eu agora posso mastigar carne e posso comer castanha e amendoim agora só falta você me dar um carrinho velho para me andar por aqui sabe essas coisas que aconteceram no Brasil talvez incomodem muita gente então eu quero dizer para vocês o seguinte eu embora esteja magoado eu acho que o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer o PT levantar a cabeça há muito tempo que o PT está de cabeça baixa há muito tempo que todo santo dia alguém faz o PT sangrar não precisa prova é só dizer então eu acho que agora viu o seguinte nós vamos a partir da semana que vem quem quiser um discursinho do Lula é só acertar passagem de avião não vai de ônibus que demora muito passagem de avião que eu estou disposto a andar assim para isso não sei que serei candidato em 2018 não sei a natureza às vezes é implacável com a gente que ultrapassa 70 mas como a ciência também avançou a ciência avançou e essas coisas e essas coisas todas que eu faço aumentam a minha tensão de participar das coisas nesse país eu descobri agora que nem tudo está acabado que eu pensei que estava que estava tudo pronto é preciso recomeçar e portanto nós vamos recomeçar de novo fazer das mesmas coisas que a gente fazia eu viajava de São Paulo para o Acre para falar com quatro pessoas e fazia discurso ao sol das duas horas da tarde como se tivesse um milhão de pessoas na rua me pelava uma hora e meia conseguimos tirar o pátio estou disposto a fazer a mesma coisa então eu quero que vocês saibam o que aconteceu hoje embora tenha me ofendido embora tenha magoado a minha história embora eu tenha me sentido ofendido porque não precisava disso eu me senti ultrajado como tipo outro prisioneiro apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal eu quero dizer se quiseram matar a jararaca não bateram na cabeça bateram no rabo e a jararaca está viva como o Zé que esteve por isso o povo brasileiro do povo brasileiro Lula, guerreiro, do povo brasileiro